O Viajantes do Abismo é um romance de aventura com elementos da estética extintante que se passa no futuro. Muito assustador quando o planeta está entrando numa crise ecológica, que os desertos avançam sobre as cidades, a areia começa a fazer as cidades desaparecerem e no meio de tudo isso tem uma curandeira, que é a personagem principal, que percebe que esse planeta está doente e que passa a tentar encontrar uma cura para o planeta, ao mesmo tempo em que o país em que ela vive entra numa guerra civil e a pressão da sobrevivência vai se tornando cada vez maior. O ponto de partida do Viajantes do Abismo foi um processo-crime de um assassinato que ocorreu em Santa Marinha no final do século XIX e a partir daí eu me inspirei em fazer, claro, a partir de várias releituras, mudando inclusive o gênero das personagens, mas trazendo esse elemento como um ponto de partida. inclusive a cidade, que é descrita no início do livro, a cidade onde vive a curandeira, lembra muito Santa Maria do início do século XX.